E escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Mas pera, ouço o forró tocando muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração Que bate no compasso das abumbas De paixão Pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração Que bate no compasso das abumbas De paixão E pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer E pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer E pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer E pra surdo ouvir, pra cego ver